E aí mano, isso é o seguinte, eu acabei de chegar da festa da Azubo, depois de um dia terrível de BGS, são duas horas da manhã, minha namorada está aí ajudando a gravar, está aí de câmera girl, ela decidiu que ela não vai mais aparecer, ela quem mantém a identidade dela seca. E eu cheguei de uma caixa em cima da minha cama, que é uma encomenda que eu fiz por causa das duas viagens, ou duas viagens, será que eu podia falar já que são duas viagens? Eu não podia, mas enfim, vai ficar, é uma viagem que é para a França, como vocês sabem, eu vou cumprir o campeonato de FIFA, está rolando BGS também e eu fico o dia inteiro lá, então seria legal eu ter uma base para trabalhar e tal. Então, eu queria um notebook potente, um notebook funcional, com um bom software de edição e leve, extremamente leve, o mais leve possível e que funcionasse o máximo possível para a mobilidade, eu optei por um Macbook Pro. Muitas pessoas me xingaram quando eu falei que queria um Macbook, mas eu oficialmente queria um Macbook, desculpa, desculpa, eu também acho Android melhor, eu também acho Microsoft e Google melhor. Mas eu optei pelo Mac, porra, porque eu gosto pra caralho do Mac, essa é a real, comecei, depois que eu virei um usuário do iPhone, eu virei fã da Apple, é isso, brother, desculpa, entendeu? A vida tem dessas. Perdoem os capitalistas. Perdoem o capitalismo, Steve Jobs está assistado, está agradecendo, vai dizer, estou fazendo um unboxing para vocês, ele é um MacBook Pro, eu parcelei ele em 10 vezes. 36 vezes, ele morre pagando. Foda-se, é importante conseguir trabalhar, ele tem 128GB de memória SSD, tela de retina de 13 polegadas, ele tem uma placa de vídeo Intel Iris, que é muito boa para edição, e o mais importante, o Final Cut Pro, viado. Investimento para o canal, Cozinha. Quando eu começo a juntar um agrelhinho, eu gasto tudo, amor, eu não consigo, amor. A gente nunca vai ser rico. Que lindo, mostra. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, 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 t essa aqui é pra bateria e ela já tem aqui ó o negocinho né pra você ligar direto na tomada nossa vem tudo encapado, é bem bonito né, não vem nada atrás, vamos desmontar a caixa agora essa é uma caixa grande, é uma caixa bonita, não tem nada atrás não, vamos ver se não tem mesmo tem não, confia, confia no patos feio, e tudo em plastificado, esse aqui se não me engano é a fonte então consequentemente eu não faço ideia de que merda é essa, talvez tem um manual, talvez, eu não sei foda-se, Google tá aí pra isso, mas, puta, procurar no Google coisa da Apple é sacanagem mas enfim, vou puxar aqui a capinha, esse aqui é a fonte, eu não sei, entendeu, enfim, é meu primeiro Mac, eu não sei usar eu vou aprender, o que eu quero é só que a qualidade dos vídeos melhorem, entendeu, eu quero que eu continue editando e trabalhando mesmo quando eu tiver eventos, e espero que vocês gostem dos resultados que eu vou trazer com essa pedazinha, deixa eu abrir ele, né caralho, ele vem muito bem engolhado, olha com o bebê nossa, tô pagando minha vida nessa porra, nessa massa, filha da puta vocês vão ver antes de mim a porra do notebook, hein, se liga tem uma capa, não já tô nadando bosta, não, não deu pra, ah, pô, a tela é treta mas é legal aqui, o mouse é trackpad, então eu posso usar vários dedos para dar os comandos e aumentar, dar zoom, descer e subir a tela ele é confortável pra usar, é do caralho é Apple, né, bro, é foda, os caras mandam muito, e tem essa maçã irada aqui atrás linda enfim, é isso aí também ela dando beijinho nele espero que, que dê certo, vou terminar beijando a maçã, é isso aí, muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo abraço do Patife, gente, é muito leve essa porra, sério sério, como que eu paguei tanto dinheiro em algo tão leve isso é um absurdo enfim, gente, é isso aí, comprei no Mercado Livre, tá bom falar não comprei direto na oficial eu paguei 5.600 reais, e esse notebook sai, por hoje, 7.800 reais que a gente viu na loja, não foi? isso, alguma coisa perto disso 7.500, 7.800 e eu paguei 5.000 e pouquinho, e o vendedor era extremamente qualificado, então eu confiei vamos ver, ah, detalhe, veio com uma capa, bonita, pra eu poder levar ele pra viajar isso aí, manos, beijo, desculpem pelo tom de voz, eu estou com sono, estou cansado mas eu fiz gravar esse, esse, unbox, as duas da manhã é nóis, beijo, fui